A Polícia Militar registrou um boletim de ocorrência que um cidadão teria sido baleado e encaminhado ao pronto-atendimento. Na verdade, foi o pessoal do pronto-atendimento que assinou o APM que registrou o boletim de ocorrência. Nós instauramos inquérito para apurar o que ocorreu e, a princípio, o autor se apresentou espontaneamente na delegacia, relatando o fato. Segundo ele, houve um desentendimento entre ele e a vítima, numa zona rural da cidade, em razão de um corredor de uso comum das duas propriedades. E que a vítima teria ido até o local de trabalho dele, até a casa dele, onde ele mora na fazenda, e começou a insultá-lo, eles começaram a discutir. E, segundo o autor, a vítima estava de posse de uma faca e foi para cima dele com a faca. Então, ele pegou a arma de fogo e disparou uma vez apenas na região da coxa da vítima. Já a vítima, ela narra que não, que ele não estava com faca nenhuma, e que foi o autor que disparou duas vezes na perna dele. E como que fica agora? A Polícia Civil segue investigando ou é um caso que já foi concluído, doutora? Sim, nós ouvimos duas testemunhas da fazenda do autor, eles vieram se apresentar espontaneamente e eles corroboraram a versão do autor. A vítima nega, mas, como ele não tem testemunhas para apresentar, possivelmente, em razão do testemunho, nós vamos considerar, no caso, que ele atuou em legítima defesa. Porque, segundo a narrativa das testemunhas, o autor teria apenas se defendido, porque a vítima teria ido para cima dele com a faca. O autor, ele tem posse ou porte de arma de fogo? Não, ele vai responder pela posse da arma de fogo de uso permitido, que é, no caso, um revólver 38, que, segundo ele, praticou o crime. Nós pedimos para ele apresentar a arma na delegacia e ele não quis dizer que abandonou a arma no meio da propriedade. Mas aí nós teremos que averiguar também a localização dessa arma. É importante sempre a gente lembrar a população, principalmente o pessoal que nos acompanha da zona rural, muitas pessoas acabam tendo essa questão de arma de fogo. É importante ter toda a documentação necessária. Sim, porque, no caso dele, ele poderia ter essa arma em casa, na propriedade rural onde ele trabalha, onde ele mora e trabalha, regularizando essa situação junto à Polícia Federal. Não haveria necessidade dele possuir essa arma dentro da casa dele sem registro, sem a devida documentação. Aí ele vai responder por isso.